Também vou fazer aqui uma apresentação muito curta, sou Daniel Gomes, sou gestor do arquivo.pt, iniciei este projeto há uns anos atrás, em 2007, e este é o primeiro webinar de um ciclo de webinars que temos o prazer de estar organizado com a Direção-Geral do Património Cultural. Há quem diga que os arquivos da web na realidade são em museus, porque grande parte dos artefatos que nós temos são únicos, que não existem mais de lado nenhum, portanto somos mais um museu, do que um arquivo por definição, mas isso também o que interessa é que somos uma infraestrutura para preservação de informação histórica em formato digital, e eu espero que hoje gostem da nossa sessão e foi um prazer organizar este evento, este ciclo de webinars. Peço também desculpa por estes constrangimentos tecnológicos, mas pronto, isto acontece e vamos seguir em frente e espero que gostem. Ricardo, a palavra é tua. Boa tarde a todos, o meu nome é Ricardo Basílio, sou operador digital do arquivo.pt, e farei esta apresentação sobre o património cultural da web com foco nos museus. E queria começar por agradecer à doutora Tereza Mourão, que com a doutora Cristina Pacheco abertamente acolheram estas ações de formação para levar à comunidade dos museus, mais concretamente à rede portuguesa dos museus, alguma partilha de conhecimento da parte do arquivo.pt, e para nós é um imenso gosto que o fazemos. Quero agradecer também ao João Fernandes, todo o apoio que tem dado, foi um gosto preparar estas sessões, as conversas prévias que tivemos, também reunidos, e também, em particular, gostaria de mencionar a doutora Ana Paula Figueiredo, que foi quem primeiro fez a ligação. nós estávamos num evento relacionado com o Rocio, que é uma plataforma para as humanidades digitais, e foi nesse convívio que, conversando, surgiu a ideia, a hipótese de propor uma ação de formação, e ainda bem que foi possível haver esta corrente de vontades que nos permitiu chegar até hoje. Muito bem, sendo assim, vou começar por apresentar este tema, e é o principal objetivo da existência de um arquivo da web em Portugal, que é a preservação da memória digital, dita assim genericamente. E neste módulo temos dois objetivos, que no fundo são duas vertentes que eu queria que no final desta apresentação passasse para cada um de vós, que é que no fim se sintam à vontade para utilizar o arquivo, para preservar os conteúdos na web, os conteúdos publicados pelos museus, e que sejam capazes de identificar casas de uso de páginas antigas, naturalmente, para a valorização desse conteúdo preservado, portanto, da memória institucional. Tenho esta agenda, que é um bocado longa, mas fazemos aqui os ajustamentos necessários. Como vêem, começa em primeiro pela busca da razão, da preservação, para ver como funciona o arquivo, terminando com um olhar sobre a presença dos museus na web. Se eu tivesse que convencer alguém da importância dos arquivos da web, o que é que eu diria? E um dos argumentos que nós usamos é o contraste entre recursos antigos, como este, que é da Gazeta de Lisboa, impresso em 1715, o primeiro jornal impresso português, e que foi extinto em 1762, portanto, teve uma curta vida. E, no entanto, através da Biblioteca Nacional Digital, nós temos, pelo menos, uma versão digitalizada que nos permite, pelo menos, aceder a algumas características. Esta versão digitalizada permite-nos aceder à informação desta Gazeta de Lisboa, do número 1. Escapando-nos, como em todos os casos, quando nós procuramos dar nova vida a artefactos do passado, escapando muita outra coisa, certamente, a não ser com uma boa imagem, talvez consigamos ver as características do papel, a marca d'água e outras características do próprio artefacto, a própria história desta publicação, o uso que teve. Há muita coisa que, mesmo com todos estes meios digitalizados, há sempre algo que nos escapa. O que é algo que, desde já, quero chamar a atenção, que é, desde logo, a fragmentação que acontece sempre que queremos preservar em alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que, passados 300 anos, nós, ainda assim, conseguimos aceder a grande parte ao conteúdo principal desta publicação. Agora, por contraste, vamos ver uma publicação muito mais recente, que é o Diário Digital de Lisboa. É um website dos primeiros deste tipo a publicar notícias na web e vamos ver este contraste. Criado em 1999, é extinto em 2017. E o que é que acham que acontece se colocarem o link diariodigital.pt procurando notícias na web. Não vão encontrar. Vão encontrar um redoracionamento para o domínio da sap.pt, que já também é da altice. Mas este conteúdo já não conseguem aceder. E é por este contraste que percebemos como é frágil os conteúdos da web. E a prova que nós experimentamos é tantas vezes o erro 404, a página não encontrada. Desculpe, já não existe. Ou a fragilidade das ligações eletrónicas. 80% é este número mágico, que indica a fragilidade dos conteúdos publicados na web, de facto. Falando em páginas, em imagens dentro das páginas, em fecheiros dentro das páginas. Passado um ano, 80% das coisas muda. Muda de lugar, por vezes muda de conteúdo. E às vezes, usando o mesmo link, ou não encontramos nada, ou encontramos um conteúdo diferente. Por isso, é que, tal como existem instituições que salvaguardam património, no caso dos livros, as bibliotecas, no caso dos museus, os artefactos, que têm a ver com a vida das instituições e da sociedade, também para a web, faz todo o sentido, no nosso ponto de vista, que haja um sistema, que haja um arquivo para guardar esses conteúdos. E é assim que, julgo eu, podemos fundamentar, com muita razão, o arquivo .pt. Que, para provar isto mesmo, preservou o diário digital. Tínhamos dito que, em 2017, ele tinha sido extinto e que já não se acedia, na web viva, portanto, na web nos browsers que nós usamos. Mas, se formos ao ambiente arquivo da web, ou arquivo .pt, vamos poder encontrar páginas do diário digital com informação tão interessante, por exemplo, esta indicação de que já está na Associação Portuguesa de Imprensa, portanto, o de um diário digital que já se assume como imprensa. Hoje em dia é banal e até já está a avançar a experiência do depósito legal digital e os jornais já são, na sua grande dinâmica, maior parte digitais. Mas, reparem como esta informação é tão interessante e passaram apenas 20 anos, 22 anos. Ou então, telemóveis no Natal, não são só outros presentes, que eram uma novidade. Ou então, ali, mais naquele cantinho, naquelas letras pequenas, as eleições presidenciais, com os candidatos Jorge Sampaio, feitos do Amaral, em concorrência. Estão a ver como isto é interessante. Por isso, sem dúvida, o arquivo .pt tem o seu lugar. É um sistema diferente. Agora eu vou apresentar-vos o arquivo .pt, porque o arquivo .pt é esta iniciativa, que é um serviço público, portanto, desenvolve uma atividade própria, mas aberta a toda a sociedade, para a preservação da web. Eu aqui falto à palavra, peço desculpas, que eu pôo ali uma gralha, preservação da web. Portanto, não há preservação só das coisas da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, é um serviço de preservação da web, cuja missão consagrada no Decreto de Lei de 2013 é preservar a internet portuguesa, é assim que se diz, para diversos usos, para a investigação, mas também para disponibilizar à sociedade. E as instalações físicas, também aponto sempre isto, ali na Avenida do Brasil, em Lisboa, bem perto, entre o aeroporto e a Faculdade de Letras, no campus do UNEC, é uma casa aberta. Nós, por vezes, fazemos lá encontros presenciais, gostaríamos que isso acontecesse. Em novembro, no Dia Mundial da Preservação Digital, é uma porta sempre aberta para quem quiser conversar connosco. e, naturalmente, está acessível, está aberto em http barra barra arquivo.pt e isto, parecendo que não, é algo muito bom para nós, porque em outros países isto não acontece. Há um arquivo, mas depois o acesso é local, não está totalmente disponível na web. Isto é uma vantagem que nós temos. Alguns números sobre o arquivo. O arquivo tem muita informação. 28 milhões de sites preservados é um arquivo razoável, um arquivo médio. Não é dos maiores do mundo, o maior é o Internet Archive, mas para servir não é de quase um terabyte, portanto, 852 terabytes em formato comprimido, portanto, quase um petabyte, digo. É preciso uma infraestrutura grande com estes números que eu coloco aqui. Não é para impressionar, mas é só para terem uma ideia da infraestrutura que é necessária para pôr algo disto em ação. Aqui uma imagem dos computadores, que é algo que felizmente nós temos, ou seja, o arquivo.pt é um serviço da RCT e o computal é um serviço relativamente pequeno, com uma equipa pequena. Mas beneficia de estar numa estrutura grande, uma infraestrutura tecnológica, que permite estas sinergias. E isto também é uma lição para a maneira de fazer estas coisas. Quanto mais sinergias houver, melhor. Neste caso, dizia que a equipa era pequena e é mesmo pequena. Já teve sete ou oito elementos, mas agora está mesmo com este tamanho e podem encontrar esta informação na página informativa do arquivo sobre .arquivo.pt Eu retirei aqui, ao falar do arquivo, alguns prints, tendo em conta que estamos a falar para a comunidade dos museus, para o Ministério da Cultura, portanto, há uma organização que está no âmbito do Ministério da Cultura, dizendo, aqui há alguns prints, do que se fez antes do arquivo.pt, ou seja, para o arquivo.pt nascer, houve, digamos, uma preparação. Outras pessoas também colaboraram para que se criasse a consciência da preservação da web. Deixo aqui esta referência. Em 2001 já se falava deste assunto. No meio académico, com pessoas bastante ligadas à tecnologia, mas também ligadas, neste caso, à Biblioteca Nacional, que, em parceria, discutiam já como preservar a web portuguesa. Aqui temos, por exemplo, em 2006, esta página, eu verifiquei, foi recolhida pela Biblioteca Nacional entre 2004, 2005, 2006, e eles fizeram uma recolha, na altura, de uma pequena seleção de sites da web portuguesa, e depois doaram essa recolha ao arquivo, que agora se encontra disponibilizado também através do arquivo. Isto é interessante também recordar. Ainda há dias estivemos em Viseu, num encontro, e vinha alguém lembrar-se destes tempos, em que também tinha trabalhado neste projeto, sentindo-se, de certa maneira, como parte da família, como parte daquelas pessoas, da comunidade que cuidou e cuida dos arquivos da web e da memória digital. Este foi o projeto que deu início, esteve na base do arquivo.pt, onde trabalhou o nosso gestor, Daniel Gomes, e que era Tomba. Isto foi desenvolvido por um grupo da Faculdade de Ciências, que estão ali mesmo ao lado da Torre do Tombo, e sabemos, pelo testemunho deles, que deram este nome precisamente para querer dizer que, tal como há a Torre do Tombo para um determinado tipo de arquivo histórico, também devia haver o correspondente para a web. Daí o nome de Tomba, que é muito engraçado e que reflete bem a dinâmica destes anos. Isto é em 2007, quando o arquivo.pt foi fundado. Depois, em 2010, o arquivo.pt já trabalhou em algo que o caracteriza especialmente entre todos os arquivos da web, que é ter uma interface de pesquisa bastante desenvolvida. Se for a um Internet Archive, por exemplo, ou sabem o endereço da página web para encontrá-la, ou não a encontram. No caso do arquivo.pt, começou-se a desenvolver esta interface de pesquisa, também por palavra, que depois, mais tarde, veio a dar outro tipo de pesquisa por imagens e por outras formas, pesquisa avançada, tudo isso. Esta é a característica do arquivo.pt. não apenas recolher conteúdos da web, mas também arranjar formas de chegar a esses conteúdos. Porque é uma lição da preservação digital. Não serve de nada preservar-se, pois as pessoas não podem aceder. O acesso faz parte integrante da preservação digital. Da preservação, seja ela qual for. também em ambiente museológico, o ambiente de arquivos. Agora, uma pequena passagem pela interface do arquivo, de que eu falei, para poderem usá-la. Em princípio, não devia ser preciso. Se está bem feita, não era preciso explicações. De qualquer maneira, resumindo, podemos dizer que no site do arquivo, arquivo.pt, podem pesquisar por endereço, por texto, por imagem, e não vamos falar, mas vou referir, podem também obter dados através de APIs, de forma automática. No arquivo, é possível pesquisar por textos e imagens do passado. Neste caso, eu fiz uma pesquisa, Museu de Ocheado. Eu obtive uma lista de resultados, como se fosse no Google. Neste caso, vamos usar a analogia, um Google para o passado. Se eu pesquisar por URL, se eu souber o endereço de uma página, e eu colocar na caixa de pesquisa, vou obter uma grelha com todas as versões existentes para aquele endereço, para aquele endereço específico. O que é interessante, dá um acesso rápido, clicando num destes links, abre-se uma página naquela data. Há também outra forma de apresentar, em vez de ser em tabela, desta forma horizontal. Por exemplo, se abrirem num telemóvel, no smartphone, é assim que surge esta linha temporal, este desdobrar das versões de um site ao longo do tempo. Dizia eu que no arquivo podemos pesquisar por imagens. Eu pesquisei Museu de Ocheado e obtive um conjunto de imagens. Eu também, até na pesquisa do Google normal, eu pesquiso muitas vezes por imagem, porque a imagem é mais imediata, dá-nos logo uma pista do que queremos encontrar. E aqui chama a atenção que a pesquisa do arquivo não é bem como a pesquisa em sistemas de biblioteca, de arquivo ou de museus. Não é aquela pesquisa controlada, com vocabulário controlado, que às vezes os profissionais da nossa área estão habituados. Pensam que, por colocar um conjunto de termos ligados, isto aqui é uma outra técnica desenvolvida, foi todo o percurso do nosso gestor, Damir Al Gomes, foi o motor de busca sobre os conteúdos preservados. E é um pouco esta lógica que temos que usar ao pesquisar páginas. Dizia eu, encontramos a imagem. Se clicarmos na imagem, podemos saber pormenores da imagem e até encontrar a imagem no seu contexto. Isto é interessante. Vou andar para trás outra vez. Pesquiso por imagem. Tive curiosidade de uma imagem. Vou ver pormenores dessa imagem. E a partir da imagem consigo visitar a página onde a imagem está no seu contexto. Este poder contextualizador de uma página arquivo é interessante. O arquivo tem umas funcionalidades, tem umas opções que nos permitem descarregar os resultados e obtê-los rapidamente numa folha Excel. Portanto, nós temos preocupado sempre em criar serviços úteis que a comunidade possa utilizar. Este é um deles. É um botão que, no lado direito do arquivo, no canto superior, opções, nos dá esta hipótese. Neste exemplo, eu abri uma página e a página, como eu disse, as páginas do passado, por vezes, têm falta de elementos. Estão fragmentados. Então, este serviço permite fazer uma tentativa de encontrar na web, se, por acaso, essa imagem ainda estiver na web, a algures, ou então, no Internet Archive, se essa imagem tiver sido preservada pelo Internet Archive, permitir lá buscar essa imagem que falta e completar a página, dando assim, neste caso, da artista Cristina Guerra, um aspecto muito melhor. Portanto, dá uma reprodução muito mais perfeita e este objeto fica também guardado no arquivo para futuras visitas. Também há uma funcionalidade nas opções do lado direito, que é quando eu estou a fazer um trabalho de investigação, por exemplo, e quero referir uma página web, um print, quero apresentar no meu trabalho um print de uma página web. Habitualmente, o que eu faria era fazer uma impressão de tela, um print screen, que ficaria como essa imagem que vem aí no lado esquerdo e usaria no trabalho. Mas muito melhor que isso, é uma função que permite imprimir a página em todo o seu comprimento, a página completa. E esta foi uma ideia dada por utilizadores nossos que disseram que sentiam falta desta funcionalidade. Tudo o que a comunidade nos disser é útil para o arquivo desenvolver serviços novos. Este serviço que aqui está chama-se Narrativa e é um serviço que foi acoplado ao arquivo, que foi integrado. Isto, eu introduzi o Museu do Chiado, cliquei no botão Narrativa e ele vai procurar num conjunto de jornais portugueses, 24 jornais, notícias sobre o Museu do Chiado, que agora tem outro nome, não é? Mas isto permite-me rapidamente ter uma visão sobre algumas referências que foram publicadas em páginas web. Este serviço é um serviço externo, é o Conta-me Histórias, vencedor do prémio Arquivo.tt de 2018, que os seus autores quiseram manter e então como asseguraram a manutenção do serviço e é tão útil nós integramos no arquivo colocando ali em cima como podem ver um botão narrativa. Como vêem, o arquivo tem estas potencialidades, espero que possam experimentar o arquivo hoje e amanhã e estes dias, se ainda não experimentaram, se ainda não conheciam, para explorar, ver como é que funciona, ver se se dão bem com a interface e descobrir, no fundo, este património preservado. E aqui vou mostrar o primeiro, vou mostrar alguns exemplos, que é da primeira página web. portuguesa dos anos 90. Isto, vendo bem, sendo uma simples página web, é um artefacto histórico. Esta página já nem estava na web, estava, se não me engano, e que o Daniel poderá confirmar, estava num CD que alguém guardou e depois deu o arquivo. portanto, como podem ver, os servidores em Portugal, nesta data, nesta década, eram muito poucos. Era em Braga, no Porto, Aveiro, Coimbra, e era assim a rede de distribuição desta nova tecnologia, que era ligar conteúdos e, no fundo, começar a ligar comunidades. Um artefacto, um artefacto histórico, património. no sentido de também ligar a esta área dos arquivos da web, relativo aos museus, eu encontrei outras referências, outro artefacto. Eu julgava que só tinham vestido a troika em Portugal mais tarde, mas, afinal, como veem, cá está algo engraçado. E eu estou aqui a referir alguns artefactos que, precisamente, pela via quer da nostalgia quer da via do interessante, que interessante, dizemos nós. Ou é, então, este do Instituto Português de Museus, mas integrado ainda no site do Ministério da Cultura de 97. E é mesmo isto que nós pretendemos ao divulgar é haver uma ligação emotiva a este objeto para, depois, provocar a descoberta. Ou é, então, este, que é a mesma página do Instituto Português dos Museus, mas, desta vez, no ano 2000, com ligações para os diversos museus. Eu vou demorar-me pouco aqui neste, mas isto é interessante e eu tinha encontrado esta página uns anos. Isto é a primeira página web do mundo, feita pelo fundador da web, Tim Berners-Lee, na década de 90, 91, foi quando ele apresentou publicamente esta página, já tinha começado a desenvolver no ano anterior, há dois anos antes, em 89, e isto é engraçado. Se hoje forem colocar na web este link que aqui está ou colocar em primeira página da web, encontram-na. mas encontram-na como um texto que está ligado, com conteúdos ligados, no meu browser, encontram-no semelhante a esta página aqui do lado direito, branquinho, com este fundo branco, assim. O conteúdo está preservado. Mas, eu tinha tido a experiência de ter encontrado há algum tempo, em 2019, a página com um aspecto antigo, tal como vinha aí no lado esquerdo. ou seja, no fundo foi um projeto em 2013 em que alguém disse vamos tentar reconstruir o artefacto antigo, que era a primeira página da web, do mundo, e torná-la o mais possível semelhante até na cor das letras, na cor do fundo, na maneira como se navega, torná-la o mais semelhante a isto possível. E assim foi. Criaram este projeto em que temos esta sensação, em que temos esta aparência. Isto significa, isto já é um nível diferente de preservação, em que se tenta também imular as máquinas, tentamos imitar também um aspecto que as coisas tinham a determinada altura. Portanto, teremos que reconstruir também o suporte em que ela estava. O interessante é o seguinte, esta página preta, esta página aqui do lado esquerdo, também já não existe, não é? Pensei que ainda estava em cima, digamos assim, mas já não está acessível no CERN, portanto, onde o Tim Berners-Lee trabalhava nesta altura na Suíça. Curiosamente, está uma versão desta página, muito pobrezinha, mas está lá, no arquivo.pt e ainda conseguimos algumas interações precisamente com esta cor das letras e com este fundo. O que é interessante, alguém tenta reconstruir um sítio web antigo, esse projeto entretanto é esquecido, vai para baixo, mas se houver um arquivo da web que preserve esse trabalho de recuperação, nós ainda conseguimos pelo menos saber desse esforço de preservação. Nós fizemos umas formações aqui há um tempo em que queríamos acentuar a ideia verdadeira de que o património digital, o património preservado, é património, tal como é o património móvel. Isto não é uma ideia clara para toda a gente. Quando nós apresentamos uma página web há muitas pessoas que dizem mas isto é património. Neste sentido são os slides seguintes. No arquivo.pt nós temos património popular, cultura popular. Isto foi um projeto, um levantamento que um investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas atualmente doutorado do Instituto de História Medieval fez sobre o PANC da História Contemporânea da Nova fez sobre o PANC Strategies que era um movimento dos anos 90 que atualmente já não existe e cujos vestígios estão muito nos websites nos conteúdos que circulavam entre essa comunidade aqui na região de Lisboa através da web Straight Edge Visitem este projeto neste link que eu depois vos farei chegar através dos slides porque não se trata apenas de nostalgia como eu disse há pouco mas trata-se de também usar estes artefactos para o estudo para a investigação neste caso este investigador Diogo Duarte concluiu sobretudo acerca da relevância que o Straight Edge teve para algumas tendências para algumas práticas que hoje em dia se vieram a afirmar como os movimentos anti-touradas e outros movimentos relacionados com este modo de vida queremos afirmar também que no Arquivo.pt há património europeu o Arquivo.pt não preserva só páginas portuguesas também preserva páginas estrangeiras neste caso sobretudo focou-se em projetos de investigação financiados pela União Europeia não havia muita atenção dada a esses projetos e o Arquivo teve esta iniciativa de gravar páginas incluindo páginas que tinham como propósito como esta aqui que era preservar preservar a investigação ao nível europeu o Arquivo.pt também preserva e vamos dizer assim património mundial estamos aqui a reforçar estamos a dramatizar esta ideia de património mas o fundo é precisamente este facto as páginas são património e nós como Arquivo pertencemos também à comunidade internacional dos arquivos International Internet Preservation Consortium e colaborando com recolhas colaborativas nós também contribuímos para páginas para que essas coleções estejam preservadas e nós próprios no Arquivo integramos essas coleções são coleções que estão quer no Internet Archive quer no Arquivo.pt portanto no Arquivo também se encontram páginas de todo o mundo ultimamente só por uma breve referência nós começámos uma colaboração com a Wikimedia de Portugal cujo objetivo é ir a todos as referências que se costumam fazer cada vez mais nos textos sejam textos da Wikipédia sejam textos de investigação a conteúdos da web tudo o que começa por HTTP portanto tudo o que seja um URL nós vamos procurar no caso da Wikimedia da Wikipédia que esses URLs esses links sejam pelo menos uma vez gravados para que quando alguém clicar nesses conteúdos possa encontrá-los ao menos num lugar e que esse lugar seja em último caso o Arquivo.pt e daí a questão que nós também colocamos que é o valor do património que é algo pessoal uma coisa muito preciosa quando nos salva uma situação para recuperar um trabalho para receber a uma informação histórica ou às vezes para currículo por exemplo é algo muito pessoal mas também se quisermos objetivar podemos fazer aquele exercício que penso que é válido também para outras áreas no fundo é saber quanto vale preservar o património o desenvolvimento da vida de uma instituição seja ela páginas da web seja ela atividade museológica ou de um arquivo e reparem 5.600 euros é o que custaria um site imaginam também se a isso juntarmos o trabalho de edição as pessoas que produzem conteúdos e eu estou a falar dos sites mas já penso nos sites e nas versões desse conteúdo para redes sociais reparem o esforço enorme que está aí empreendido e a questão é não valerá a pena também fazer algum esforço para documentar para manter para gravar esse conteúdo para o futuro para os mais diversos usos reutilização mas também até para para Iurança e portanto são estas contas que nos dizem que se somássemos isto toda esta atividade que as organizações têm com os sites estaríamos a falar de preservar este valor que é muito mais do que um património que é muito mais que o PIB de um país portanto isto penso que é um exercício que pode reforçar esta ideia da preservação digital um ponto da situação eu nós nestas nestas apresentações planeámos deixar as questões para o fim e estamos neste ponto da agenda e eu vou passar a algo específico da presença da web nos museus foi um ponto que foi introduzido nesta apresentação para que para que possam também depois partilhar as vossas perspectivas com o arquivo porque no fundo é isto que interessa é partilharmos a nossa experiência mas depois termos de volta o vosso feedback e o vosso acolhimento para nos ajudarem a fazer melhor estamos aos 35 minutos de apresentação e às 16h26 isto só para dizer que estou atento para que não passemos da hora e por outro lado tínhamos também referência a todos os conteúdos que preparámos eu introduzi nesta apresentação este tópico de presença dos museus na web para para partilhar algo que a equipa do arquivo tem vindo a fazer tem havido uma grande preocupação no arquivo de ligação à comunidade ou seja nós dedicamos o arquivo como vêem manter um serviço durante 15 anos é algo notável notável não é fácil manter um arquivo da web tanto tempo um arquivo na web durante tanto tempo e nós estamos atentos à comunidade e por isso vamos sempre não apenas cuidando do arquivo mas direcionando a nossa ação para para quem possa interessar e neste caso os museus e as pessoas ligadas aos museus são uma dessas comunidades por isso a primeira o primeiro passo que nós fizemos foi identificar a presença dos museus na web e o primeiro passo é identificar quais são os seus websites e se possível também os seus canais os principais por onde comunicam através da web neste caso está ali uma coluna com o Facebook é um trabalho em que trabalha o curador digital mas também trabalha toda a equipa também o responsável da recolha dos websites e todos colaboram nisto aqui está uma outra coisa que se faz portanto primeiro identificamos os sítios web qual é o seu endereço e depois de identificar nós tentamos tentamos preparar alguns dados para depois mostrá-los à comunidade olha a vossa presença é esta aqui está e neste caso criamos mencionamos neste caso os museus e os links para o arquivo e preparamos isto tudo para que já vos vou mostrar aí tem um separador colunas pronta para a expo exatamente nós preparamos tudo isto isto foi uma lista de museus e o ponto de partida foi a rede portuguesa de museus em 2021 foi numa numa lista publicada por José Soares Menezes e Jorge Santos os museus da rede portuguesa de museus em 2021 que está no website Observatório Português das Atividades Culturais havia que partir de algum ponto e foi a partir dessa lista por isso se não estiver atualizada por favor digam-nos preparámos estes dados e naturalmente ao apresentá-los apresentamos num website que pode ser acedido já vos mostrar o website e se possível com um aspecto melhor mas o básico é isto há um museu e há quer uma versão online aqui na web viva na live web na internet se for lá esse museu tem o seu site tem os seus canais mas também nesta apresentação que queremos mostrar à comunidade há um link para as versões preservadas desse website ao longo do tempo julgo que assim como vêem a presença web dos museus não deve ser entendida em quantidade de sites ou de canais mas também em tempo portanto ao longo do tempo e foi assim que se preparou a partir do arquivo uma pequena exposição ilustrativa apenas para chamar a atenção para sensibilizar que se chama memória memória web dos museus encontram neste link isto é um sítio web gratuito feito de propósito no wordpress.com para também ao nível da formação mostrar à comunidade que para fazer uma memória para mostrar a memória dos museus ou de outra área temática de outra área da ação por vezes não é preciso tantas infraestruturas quanto isso às vezes basta um pouco de criatividade e foi assim que nós criámos esta exposição eu vou mostrar-vos rapidamente a exposição é focada no sítio web na história do sítio web foi desta forma foi redigindo um texto que as pessoas podem ler e ao clicar nestes links saltar para aceder a páginas preservadas que documentam o que se diz no texto mas pode ser de outra forma para fazer uma exposição web sobre museus pode ser de outra forma até com um esquema e uma linguagem controlada até com metadados Dublin Core associados o que se quiser haja criatividade neste caso foi com um simples site do WordPress e assim vou mostrar-vos o que se encontra naquele texto eu disse que clicando em links vamos para páginas que documentam aqui vou passar rapidamente clicando no link reparem por exemplo neste caso o Museu Nacional da Arte Antiga em 97 o Museu de Arte Antiga em 2002 o Museu de Arte Antiga em 2004 que documenta que nessa altura estava em manutenção em 2009 em 2013 reparem a quantidade de informação que ao longo do tempo nós podemos ter sobre um determinado website que no fundo acaba por ser a voz de uma instituição acaba por ser uma faceta da sua presença na sociedade em 2014 depois o template mantém-se igual até a atualidade mas nessa exposição podemos escolher momentos neste caso escolhi desta exposição já do século passado reforçando o valor do artefacto do ponto de vista emocional mas também como incentivo a usar esta informação do passado dizia eu e vou reforçar o valor que um arquivo da web tem para mim é muito importante e a forma de o perceber é quando por exemplo queremos documentar o nosso trabalho e não temos como porque a documentação do nosso trabalho ficou em referências web eu lembro-me que isso aconteceu foi em 2009 eu colaborei no festival de cinema em Lisboa lá no CETAF e quando procurei documentar essa minha essa minha colaboração a página que eu documentava não estava e eu fiquei com muita pena porque tarde conheci o arquivo.pt só a partir de 2012 2013 é que tive notícia mas reforçando este aspecto pessoal eu queria dizia eu casos de uso portanto o primeiro é documentarmos a nossa atividade pessoal e também institucional no arquivo da web e o segundo agora vou apresentar-vos aqui uma colaboração interessante que tivemos com o Movitour Museu Virtual do Turismo com a biblioteca Celestino Domingos da Escola Superior de Hotelaria do Estudil em que reparem aqui o que é que há interessante primeiro vou começar pelas letras mais pequenas é aquele link deste print que eu fiz reparem que isto é um sistema isto é um nylon é um sistema de catálogo semelhante àquele que usamos ou em museus ou em bibliotecas digitais nesse contexto e o esforço qual foi? foi introduzir num sistema desse com um esquema de descrição dos artefactos também páginas web que ainda não estavam consideradas entre as coisas interessantes a ter numa biblioteca digital então esta colaboração foi um esforço apenas iniciado ainda há muito por fazer ainda há muito trabalho a fazer em relação a isto mas foi o início e coloquei aqui este exemplo em primeiro para louvar este exemplo que foi muito interessante a colaboração mas também para sugerir algo deste género que já se faz em algumas bibliotecas e em algumas instituições do mundo que é inserir artefactos preservados da web dentro de sistemas existentes nas instituições da forma que for possível e da forma que as instituições assim entenderem contando com o arquivo .pt ou seja o arquivo .pt vamos dizê-lo é a estrutura pública de preservação da web disponível para todos há inclusive interfaces de acesso automático em que se pode ir lá buscar dados e as instituições podem informalmente podem ir por si mesmas podem ir até de uma maneira mais formal se pretenderem uma colaboração mais formal podem recorrer a esses recursos que estão no arquivo para construir algo sobre o seu património digital porque manter um sistema como o que o arquivo .pt tem leva o tempo como viram e é uma grande estrutura e já dissemos que as sinergias são aconselhadas nestes casos e em todos é bom as instituições e as tutelas dialogarem e colaborarem vou passar à frente este é um exemplo interessante nós temos algo que chamamos viagens no tempo este foi um output foi um resultado da tal colaboração como o Vitur chama-se casinos dos historis talvez pescatando no google encontrem isto é uma linha do tempo em que se assinalam pontos na vida deste caso do casino do historil e se aponta para páginas preservadas foi um excelente trabalho num formato diferente daquele que estávamos habituados a fazer com outras instituições estas viagens no tempo que qualquer instituição pode fazer o arquivo está ali e podem identificar pontos relevantes da história da vossa instituição identificar os links os longos links do arquivo e estabelecer e fazer links para lá esta linha do tempo isto é uma template gratuita podem usar já está feita não custa nada a fazer e se tiverem dificuldade em algum caso em alojar este pequeno site no fundo uma página podem falar com o arquivo para em colaboração com o arquivo prepararem esta linha do tempo e se for preciso alojá-la nos servidores do arquivo.pt como veem aqui no domínio do arquivo.pt este é um exemplo internacional não é que eles precisem da nossa publicidade mas só porque tem a ver com o que eles mencionam a palavra museu que é o web design museu em que eles construíram este sistema em que apresentam artefactos e os artefactos são páginas web que documentam ou tendências ou práticas do passado e o que é que tem a ver com arquivo.pt eles usam milhares de páginas existentes no arquivo.pt e que não estão no internet arcaio para também construírem este museu do web design isto é uma iniciativa checa da República Checa portanto nós conhecemos os autores também já falámos com eles e como veem o arquivo.pt é ousado até fora de Portugal de uma forma aberta outra forma eu falava de casos de uso não é os casos de uso interessantes que têm acontecido eu diria muito que são aqueles concorrentes ao prémio arquivo.pt que é anual e que qualquer pessoa pode a que qualquer pessoa pode concorrer infelizmente nós só nos limitamos a divulgar porque é assim que acordámos com os concorrentes os trabalhos vencedores mas mesmo entre os outros trabalhos há trabalhos interessantíssimos em que usam o arquivo.pt basta usarem o arquivo.pt para fazerem um trabalho documental quanto à sua utilidade quanto ao seu caráter inovador e concorrer ainda é um valor interessante para mover vontades para aprender mais podem descarregar este livro que tem uma versão pré-print onde encontram muita informação atualizada sobre a preservação digital em inglês e o diretor desta edição portanto foi o nosso gestor do arquivo.pt Daniel Gomes e é com muito orgulho que apresentamos sempre este slide de facto o arquivo tem sido através das suas pessoas e através da sua plataforma reconhecido internacionalmente e este livro também é prova disso participem e visitem o cafécomarquivo.pt arquivo.pt barra café onde foram apresentados muitos casos destes que falei interessantes e um deles que aqui está da doutora Sandra Antunes que está aqui talvez alguns a conheçam aqui neste quadrado castanho quase a chegar aqui mais para o lado direito a doutora Sandra Antunes que fez uma tese de doutoramento sobre na Universidade de Aveiro sobre o que seria uma interface do web design português neste café nesta sessão do café podem procurar arquivo.pt barra café podem aceder também no canal youtube à apresentação só para vos dizer que temos estas sessões do arquivo e estou mesmo 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 a terminar amanhã teremos um webinar sobre bem publicar para bem preservar apresentar para o nosso colega o engenheiro responsável das recolhas do arquivo Pedro Gomes e isto é muito interessante porque coloca a questão logo preservar começa logo na produção dos websites não vos digo mais julgo que será muito interessante coisas que às vezes básicas não é uma coisa muito técnica mas é muito interessante para nos lembrarmos de como fazer sites verdadeiramente preserváveis e que quebrem o menos possível no futuro junto-se ao arquivo divulgue inscreva-se neste link agradeço a todos a vossa atenção muito obrigado e agradeço agradeço a vossa tolerância e a vossa atenção de mais a mais pela por esta por esta situação que fizemos hoje que foi alguns problemas técnicos de resto nós já toleramos pouco que as estruturas se quebrem há por vezes nos arquivos devo dizer-vos também isso acontece é muito bom preservar os arquivos da web mas muitas das vezes temos reclamações e com muita razão dos utilizadores que dizem estou aqui a ver esta página de 2005 mas faltam aqui imagens faltam aqui o texto amanhã vamos entender porquê e vamos entender como é que o contexto tecnológico limita também a preservação integral como idealmente seria feita muito obrigado por tudo mais uma vez atéril mais uma vez que possui cita